Eu vou tentar ser mais direto, porque o problema é que às vezes eu faço umas perguntas e eu sou muito amplo, e aí eu não quero que você se ofenda, tá? Muitas vezes o que você está usando são pulos de classe retórica, e eu não estou dizendo que você está usando retórica no sentido pejorativo, mas você parece ter uma série de pequenas soluções envolvidas, e elas são soluções válidas, e elas são soluções que eu consigo racionalizar, só que eu não consigo retirar um modus operandi geral de conduta e ação. E esse modus operandi geral de conduta e ação é tudo o que o indivíduo precisa para poder efetivamente concretizar a sua vida. Um indivíduo que não tenha um conjunto de princípios, valores, e mais do que isso, um plano para hoje executar paraxiologicamente, escolhendo determinados meios, então encaminhando-se para um fim, esse indivíduo tem a característica de não conseguir se ver pleno, ele vê uma série de soluções, ele acha muito legal, e ele pode rir, ou então ele pode achar a porra, isso é o que eu deveria fazer, mas ele dificilmente consegue passar a se tornar a pessoa que efetivamente fará isso. Porque uma das respostas que você podia ter me dado, eu fico até triste que você não me deu, é que, na verdade, o que importa é o que é justo. O que importa nesse sentido não é o que acham de mim, porque a maior parte desses assassinos, o que diferencia um assassino de outro, é se ele acha que esse assassinato foi válido. Se esse assassinato realmente foi justificado, e se ele não conseguiria se arrepender de forma alguma. Nessas condições, por exemplo, eu mataria uma série de condições que eu consideraria que são justificadas, e eu compraria uma arma e eu faria isso. Só que se as pessoas não veem isso, se elas só veem classes retóricas de ações que podem nunca acontecer com elas, elas não se motivam a agir, elas não se motivam a mudar uma série de comportamentos e a passar a cena nessa pessoa. E eu sinto que esse é o maior problema que nós temos hoje. As pessoas sabem que elas precisam ter armas, as pessoas sabem que elas precisam poder defender suas propriedades, elas sabem que elas precisam do Bitcoin, elas sabem de tudo isso, só que elas não conseguem se enxergar parte desse plano. Elas enxergam coisas separadas. Há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, tinham 40 mil CACs, agora são 600 mil. Tem 600 mil pessoas que tiraram o registro de CAC. Tem mais de 50 mil pendentes pedidos aí. Não está se armando? Não, tem 600 mil que tiraram o CAC e compraram arma. Fora o Sinarme, que são mais de 200 e tantas mil. O número de pessoas que armam no Brasil em 10 anos decomplicou. Eu vou dizer uma coisa muito triste. São 600 mil pessoas que acham que precisam de permissão para ter armas. Mas ela, tipo, na prática, é precisa, né? Você consegue comprar um... Você tem os canais, mas as pessoas não têm os canais de arranjar armas informalmente, né? Aí a pergunta é, até que ponto a gente não precisa... O que falta, na verdade, é poder ter os canais. Até que ponto, o que falta, na verdade, não é a gente pensar, não. A gente precisa ser parada de uma rede. E qualquer indivíduo dessa rede pode ter armas e impedir ter armas. Porque daqui a 10 anos, se o Bolsonaro continuar nessa leva, essas armas que estão na mão das pessoas vão diminuir e não aumentar. A questão é a seguinte. A gente não precisa... A gente não precisa dar as costas ao Estado quando ele pode ser útil a gente. Se você pode comprar 5 mil cartuchos através do Estado, diretamente na fábrica, a um quinto do preço do que vai ser na boca de fumo, pra que você vai comprar essa merda na boca de fumo? Você entendeu o que eu perguntei, não? Você tira no caque, você compra munição. A um quinto do preço da boca de fumo. Arma ilegal hoje no Brasil. Tá mais cara do que arma legal. É mais fácil. É isso. A maioria das pessoas, se você perguntar a 80% dessa galera, se o caque for revogado de um dia pro outro, ele vai dizer que perdeu as armas e virá ilegal. Ele só tá legal, porque é mais vantagem e é mais barato. É melhor você ter uma arma em casa, que o cara arromba a sua casa e você vai preso. Ou a porra que você tem um papelzinho, que você não fica com o cu na mão. A gente tem que utilizar, a gente tem que encarar... Mas se o cara tem medo de ficar no cu na mão... Mas com inteligência... Ele não vai ficar no cu na mão, Renato. Renato, eu não sei se você percebe isso. O negócio é o seguinte. Ele vai ficar, mas... Ele vai ficar, mas na hora que valer a pena, eu risco. Ó, cobras são uma coisa perigosa, não é isso? Sim. O Estado é uma cobra, não é isso? Uma cobra é uma coisa demoníaca, não é isso? Uhum. Dá dinheiro criar cobra? Dá. Dá muito dinheiro, não é isso? Tem cobras, inclusive, com veneno. É mais caro do que ouro por grama. Tem pessoas que a gente tem que usar a cobra a nosso favor. Inclusive, pra fazer o soro antiofídico, não é isso? A gente tem que usar o Estado a nosso favor também, não é isso? Se o Estado chega lá e diz Eu vou dar dinheiro a todo mundo. Você não vai se inscrever pra receber? Porque o modus operandi da cobra... Se tiver renda mínima, você não recebe a porra, não? Você recebe ou não recebe? A porra da filha. A renda mínima? Recebo. Porra, lógico. Venha. Porra aí pra essa. Porque o modus operandi do Estado é outro. Não é da cobra. Malboro, se você tivesse a chance amanhã de ser indicado juiz pra fazer a Justiça Real e ainda mamar 100 mil por mês pra comprar Bitcoin você ia querer ou não? Você ia dizer, não, não quero... Eu não, não ia querer não, velho. Eu não ia querer não, velho. Eu ia querer, velho. É, mamar e comprar Bitcoin pra caralho com esse dinheiro. Ia salvar a vida de pessoas decentes. Ia foder vagabundo e ainda ganhar dinheiro com isso e comprar Bitcoin. Do que se outro cara lá fazendo merda ou não. A pergunta é o seguinte. Por que você não poderia fazer? Por que na prática as estruturas... Por exemplo, na teoria, se a gente for refletir assim, tudo que o movimento Bitcoin e agorista e libertário precisaria seriam de 50 juízes. 50 juízes a gente compra. 50 juízes, o que existe de movimento hoje, compra-se. Você vai lá e compra ele e fala, não, a partir de agora você vai fazer só a decisão. Ele vai morar nessa região aqui, vai morar nas condomias aqui, a partir de onde você decide a meu favor. Você não compra psicopata panorológico. Olha, você compra uma decisão do cara. Ideologicamente, você não vai comprar um cara que sabe que só tá ali porque ele é leal à ideologia. Esse nível, eles não pegam mais idiotas úteis. Eles pegam psicopatas panorológicos. Gente que quer poder, poder, poder. E é caro ou barato comprar um cara que sem se vender já ganha 100 mil reais por mês? Eu não conheço menos que 10 juízes... Quanto é que um cara desse vai cobrar pra arriscar perder 100 mil reais por mês? Renato, eu não conheço menos que 10 juízes... E aí tá traindo a ideologia, deixa eu paga ele. O quê? Renato, eu não conheço menos que 10 juízes ANCAP. Sabe por que a gente não consegue usar eles? Vou explicar por quê. Por que não dá pra usar um juiz ANCAP? Por que não dá um cara que é juiz e ANCAP é libertário, ostrico, hoff, para a porra toda. Por que não dá pra usar esse cara? Esse cara tem medo. Não dá pra usar? A real, a real. Não dá pra usar. Você acha que esse cara... Você acha que no julgamento lá do Kyle tivesse um monte de comunista lá, ele tava de boa agora. No júri, no tribunal, no... Se o juiz tivesse a mesma atitude do Ministério Público, o Kyle tava fudido. Ele nem pro júri ia. Eles iam reclassificar o crime dele, ele montar ele na cadeia pro crime formal. O comunista, ele tem mente que ele vai morrer pela ideologia dele. O quê? O comunista... O quê? Eu fui comunista. O comunista tem mente que vai morrer pela ideologia dele. Você acompanhou o julgamento do Kyle? O promotor era um vagabundo. O cara queria que o Kyle fosse pra cadeia por crimes que nem passaria pelo júri. Ah, porque o cara atravessou o estado com arma, não sei o quê e tal. Se o juiz tivesse metade da ideologia daquele cara, não tinha dinheiro certo, porque ela tava fudida, ele ia preso, não é isso ou não? Sim, a pergunta é, por que que isso a gente não consegue fazer com o Zancápio hoje? Por que que eu não consigo te passar a lista desse juiz aqui? Você consegue? Tanto é que o juiz lá do Kyle... O juiz lá do Kyle foi decente ou não? Não tem. O cara jamais vai agir assim. Eu conheço 10 juízes do Zancápio. Eu tô dando um exemplo concreto que agiu. O juiz que julgou o Kyle, ele não foi justo ou não? Ele não segurou a barra do que o promotor? Eu conheço 10 juízes do Rio de Janeiro pra te passar. E eu tô dizendo pra você que eu conheço 10 juízes do Zancápio, que é a ideologia formal do Zancápio. Por que que eles não vão agir dessa forma? Por que que o pensamento deles não vai ser... De liberar um cara que... É que de liberar um cara que ia cometer uma defesa na perspectiva do direito natural, por exemplo. Por que que ele não vai agir assim? Por que que ele não vai agir assim? Por que que as decisões dele não podem ser... Ele prefere ser julgado por um cara desse ou por um Toffoli? Por um faculho, um chandrão. Ah, com certeza. Ele prefere ser julgado por um cara desses. Mas por que que, por exemplo, esse cara nunca pensa em fazer... Esse cara nunca pensa em fazer ativismo judicial. Por que que quem faz ativismo judicial é... Não faz, pô, como é isso? Eu tô te falando de pessoas reais, pô. Ele faz, mas com o fundamento... Faz, faz, mas não da mesma forma. Não de forma safada. Mas baseado na lei, que é a moralidade dele. Você quer ver, pô, o chandrão, ele faz ativismo judicial tipo uma safada. Esse cara só faz se for no estrito cumprimento da lei. Senão ele vai virar pra você e ele vai dizer não vou fazer, por quê? Porque se ele fizer, ele se fode. Porque se ele fizer, ele se fode. Porque o Bolsonaro é uma cadela do PT e não tava botando pra fuder com o vagabundo. Porque na hora que começasse a morrer gente, vagabundo, perder cargo, a porra toda, ele disse, não, a gente vai fazer auditoria dos concursos fraude. Todo mundo que tivesse decisão de esquerda perdesse o emprego de juiz. Todo mundo ia competir pra ver quem ia ser mais de direita, não é isso ou não? Sim, concordo. Não, eu sou um caçador de comunista, não é isso ou não? Concordo que isso ia mudar a comunidade. Mas isso não existe. Você mudou a motivação, meu irmão? A gente pode usar esses juízes. Pra gente poder usar esses juízes. Porque o problema é o seguinte, Renato, eu tenho contato com o jeito do movimento de todas as formas. Eu tô em contato com o hacker, eu tô em contato com o assassino, eu tô em contato com o juiz, eu tô em contato com todo tipo de gente. Gente que poderia nos ajudar hoje, agora. Só que existe um fato concreto que é o que eles não farão. Por quê? E eu tô expondo pra você que a principal razão é o medo. A maior parte das pessoas morre de medo do Estado. E a maior parte das pessoas morre de medo do Estado é o que nós. Teoria dos jogos. É motivação. O que ele tem, o que ele ganha. Na polícia, quando o cara entra, ele começa a querer resolver tudo, ir atrás de ladrão, dar porrada, aprender. Quando ele vê que não dá porra nenhuma, que ele arriscou a vida dele, que tem vários brothers morrendo fazendo isso, o cara passa a ser peravaricador. Ele passa... É polícia civil. O cara olha pro lado, se passou ele, não viu, não interessa a ele. Não é isso ou não? É questão de motivação. Se a polícia desse dinheiro, punisse o cara, tivesse reconhecimento público, o cara ia dar gás e ia botar pra fuder. Só que não tem. Não tem, exatamente. A questão de instituições, as motivações vão mudar. O mercado descentralizado de morte, ele se vai ser. A espinha dorsal da justiça privada. Mas o problema é, o que falta pelo surgir? Porque a questão técnica não é. É. É liquidez, é sintéticos, é smart contract, que você consiga fazer um esquema de aposta sem scroll. Isso, inclusive, isso ainda vai demorar um... Você acha que é técnico? Problema? Muitos anos. Técnico, liquidez. De mercado, tudo, penetração, sintéticos, tem várias... Então, se eu botar, por exemplo, um cito show da Universidade Libertária, que é blockchain developer, e ele te disser aqui que não é técnico o problema, tu acredita? O motivo pelo qual surge, hoje, um sistema do tipo não é técnico. Mas de forma alguma é técnico. Porque um sistema desse é muito simples, uma entrada simples. Eu tento falar isso aqui, eu tento falar isso aqui, mas não é técnico de programação, é técnico financeiro, de não ter liquidez, de não ter sintéticos, de não existir profundidade, da maioria das pessoas não tem usabilidade, o cara não entender como é que faz autocustódia, o cara não entender como lidar com smart contract, o cara não saber, a maioria das pessoas, a maioria não, de 1999, não sabe ler o smart contract para entender o que são os comandos, é técnico do usuário, não é técnico de ser possível. Ô, Renato. É possível fisicamente, é você fazer um reator nuclear na sua casa, só que você não tem acesso a urânio, você não tem como fazer uma centrífuga, não é isso?